Que saudade que me vem a lembrança daquele que já partiram para Deus. Mas nós temos uma viva esperança de revê-los novamente lá no céu. Lá verei meu pai, lá verei minha mãe, lá verei Isaac e Jacob. Lá verei Abraão e serei seu irmão. Lá verei meu Jesus com as marcas nas mãos. Lá verei o meu amigo Paulo, lá verei Pedro, Tiago e João. Mas primeiro quero ver o meu mestre e amando todo o meu coração. Lá verei meu pai, lá verei minha mãe, lá verei Isaac e Jacob. Lá verei Abraão e serei seu irmão. Lá verei meu Jesus com as marcas nas mãos. Aleluia!